Música Amigos do programa Moradê, TV Difusora, amigo Washington, estou aqui nesta manhã no ramal do Piqui, mais precisamente na rua ali no Machado, onde a Prefeitura Municipal está executando uns trabalhos de drenagem, caçamos ali carregadas de pissarra, a máquina já fazendo o serviço de drenagem, puxando para escoar, para poder colocar pissarra nesses buracos. Devido a sorte de chuva, tem causado transtorno aqui no bairro do Piqui, mas a Prefeitura, marcando presença, trabalhando, como você vê, as pessoas passando para ali, é o centro do Piqui, e aqui é a rede elétrica. O carro já passando ali devagar, mas o Charles, com as máquinas, por determinação do secretário de infraestrutura, já está por aqui, e os trabalhos não param, como vocês já viram nas imagens, ali na avenida, naquela rotatória em frente ao posto de combustível, as máquinas estão por lá nesta hora, colocando asfalto, e o Prefeito Ivoiazende é isso, o Governo Ivoiazende é isso, quer chova ou faça sol, os trabalhos continuam, os trabalhos não param, vamos que vamos, é para frente que se anda. Legenda Adriana Zanotto